Música Mete a mão no pandeiro, no samba que eu fui criado na praça do professor Maromba Vugo baixada no sol quente do Goiás, pelada Fim da tarde na esquina do Aladinho, o samba dá o tom da rapa Muitas histórias se misturam, mescladas ao interesse Muitas vidas que se faz com homens, tralo de dedos mais Na vida é assim, João se colhe o que planta E as minhas sementes são pão, poesia e rap pro samba Porque o fruto nunca cai longe da árvore Barraco de madeira, João não tem pia de mármore Mas tem gente honesta que acredita no seu sonho Que às cinco da matina, dia a dia, pega o ônibus na Labuta louca, nego de um pai guerreiro Que sonha dar pros filhos as chances que não teve As chances que não teve na Labuta louca, nego de um pai guerreiro Que sonha dar pros filhos as chances que não teve E se Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cata aí, cata aí Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Na projeção do samba eu sigo, faço minha rima É R.I.A.P. que vai de enquanto, faz apologia A vida tipo a chiana matina que segue subindo o morro O varão eloquente pregando dentro do ônibus Truta de madrugada, distribuindo sopa Falando de Jesus e doando o cobertor Os obreiros nos hospitais orando pelos empê Não se envergonha do Senhor, não, não, porque é guerreiro Se cê tá comigo, dá um glória, bate no peito Essa é a nobre história do cristão brasileiro Se cê tá comigo, dá um glória, bate no peito Essa é a nobre história do cristão brasileiro Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas pessoas escutam os meus versos e conseguem se encontrar no que eu falo Gente que tá aqui, que todos os dias acorda muito antes do cantar do galo Que mesmo diante das circunstâncias ruins, não se esquivam Não se dobram aos caminhos de facilidade E lá no anonimato, vivem firmados na justiça e nunca deixaram Nunca vão deixar de praticar a verdade Por isso a gente canta pra um exército de pequeno, amém? Pra gente simples, que muitas vezes é financiado pelas moedas da viúva Mas se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se esse Deus que mede o céu com a palma das mãos é por nós Se esse Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz barulho aí! Faz barulho aí!